O que você faria pra salvar sua mãe de um perigo? Tem gente que não tá nem aí pra mãe, agora tem gente que entra na frente pra salvar a mãe. Você entraria na frente pra salvar sua mãe? Um filho salvou a mãe de mais uma agressão. E o que que aconteceu? Ele foi esfaqueado pelo atual companheiro dela. A gente já viu esse filme, né? Vira e mexe, tá na telinha de novo, é tentativa de feminicídio, Maria da Penha e tal. Mas, bem, foi ontem à noite, em Ceilândia Norte, o casal estava em casa e mais uma vez ela estava pra ser agredida. Foi quando o filho intercedeu, falou assim, você não vai fazer isso com a minha mãe não. Só que o companheiro partiu pra cima do rapaz e tava feita a confusão. O jovem foi esfaqueado no tórax e foi socorrido pelo SAMU, mas o agressor também levou a dele. A gente viu aquela aglomeração na rua, o pessoal chamando. Quando a gente chegou lá, tinha um senhor já de idade, né, tentando esfaquear a sua companheira. O filho dela tentou tirar ela do local e foi agredido por ele. Levou duas facadas na lateral da cuscela. Só na delegacia é que tudo foi devidamente esclarecido. O agressor, Antônio Joaquim Santana, de 61 anos, que já tem diversas passagens por lei Maria da Penha, lesões corporais e tentativas de homicídio contra a ex-mulher, chegou já com a perna enfaixada. Eles entraram em luta corporal e eu peguei uma tábua e bati na perna dele e ele deu uma facada no meu filho. O rapaz foi pra cirurgia no Hospital Regional de Ceilândia, enquanto o caso era registrado. Quatro anos de relacionamento, já apanhei outras vezes dele, nunca denunciei. Agora fiquei sabendo que ele já tinha outras coisas, eu não sabia, porque se eu soubesse eu não tava com um homem desse há tanto tempo. Ele é condenado por um 121, né, há oito anos e seis meses, mas ele tá em liberdade condicional. Agora, Antônio Joaquim Santana volta pra cadeia. Deixei-o lá um pouco, né, um pouco não, um bocado, porque até descobri que ele tinha outras coisas que eu nem sabia, porque eu nem imaginava que ele era meu inimigo. Nunca pensei. Meu amor, como você nunca pensou? Se ele já te agrediu várias vezes, você disse que se soubesse que ele tinha outras culpas no cartório, você não estaria com ele. Mas ele tinha culpa no seu cartório. O que indiferença faz ele ter agredido outras mulheres se a você ele agrediu várias vezes e você continuou com ele? Olha a situação, a que ponto chegou, ele estaqueou o seu filho, tá preso? Aí você descobre que ele era muito perigoso, que você não foi a primeira. Gente, agressão doméstica é coisa séria, ninguém tem o direito de agredir outra pessoa. Se você é vítima de espancamento, você pode amar o que foi esse homem, mas você tem que amar você primeiro. Você vai na delegacia e denuncia. Você pede ajuda pra vizinho, você pede ajuda pra amigo, mas não deixa a situação chegar nesse ponto. É muito difícil pra um filho ver a mãe sendo agredida em casa e não poder fazer muita coisa. Isso mexe com a cabeça de um adolescente, de uma criança e de um adulto pro resto da vida. Aí o que acontece? Pode virar uma agressor futuramente.